Os mágicos usavam máquinas assim quando eu era garoto. Podemos consertá-lo? Onde estão seus pais? Meu pai estava consertando ele, antes de morrer. Temos que me ensinar. Eu acho que vai ser uma mensagem do meu pai. Deveu essa criança! Quer viver uma aventura? Qual é o seu nome, garota? Hugo. Hugo Cabrê. Amanhã, em Tela Quente. É uma obra-prima. No fim de ano da Globo. Danos persistentes? A solução é ir mais a fundo. Novo Eusebio Reparação Total 5 Extra Profundo. De L'Oreal, Paris. Revolução com LAC-1000. Ativo que penetra nas 10 camadas do fio. Para combater os 5 danos extremos. So, 1 2 3 4 Woo! Tchau, tchau. Neste Natal, faça alguém feliz. Você de novo, meu irmão. Aqui o papo é reto. Chega de historinha. Esconto sem caô é no Natal Casa e Vídeo. Se liga. Terrompaport de R$39,90. Por R$19,90. Boneca estrela de R$19,90. Por R$16,90. Lâmpada Osran de R$7,90. Por R$4,80. Vem todo mundo. 2, 1, 2. It's Giselle. It's a party party, sir. 212 VIP Rosé. A nova fragrância de Carolina Herrera. Do diretor de Gladiador. Vocês, você veio negociar? Em dezembro. Eu acho que não. Deuses e Reis se enfrentam. Êxodo. Deuses e Reis. 25 de dezembro nos cinemas. Gillette Mach 3 Turbo. Continua mais eficiente depois de 10 barbas feitas que uma descartável na primeira. As lâminas da Gillette Mach 3. Tem o dobro de revestimento para um barbear mais rente e até 100% livre de irritação. Barbear após barbear após barbear. Gillette. O melhor para o homem. O Guanabara deseja um Natal feliz para você e toda a sua família. Fraudinha, quilo R$14,98. Finançadinha, bandeja R$8,98. Linguiça, suína, perdigão, quilo R$7,98. Drumete e sembale, pacote R$6,98. Ávia Supreme, satia, quilo R$9,98. Pernil com osso, satio, perdigão, quilo R$13,98. Guarana Antártica, dois litros. Comprando três, pague R$2,66 cada um. Antártica Lata, R$2,39. Ganhe 30% de desconto no segundo pack. Hoje, todas as rochas abertas até 10 da noite. Beba com moderação. Terça Depois de Império. O último episódio da temporada de Tapas e Beijos. Logo depois, você tem um encontro com o rei. São muitas emoções. Roberto Carlos Especial. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho.